Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de volta para mostrar para vocês as nossas maravilhosas florzinhas. Aqui eu estou com dois tipos de ripsadas. Eu vou mostrar para vocês esse encanto de florzinha. Vamos ver se eu consigo focar, refocadinha, não sei se eu pego uma mais, não dá para ver de frente. Aqui ela não foca. Gente, é muita delicadeza. Ok. Agora eu tenho aquele macarrão, que ele é bem retinho, o ripsales, que ele é bem reto. E olha aqui na ponta, que maravilha, a coisinha mais bonitinha. Muito lindinha, gente. Top, top, top de linda, né? Ela não é tão pequenininha que nem a outra. Essa daqui é bem retinha. Ela é reta, bem caída para baixo, tem menos galhos de lado, assim. E dá uma floração bem maior. Vamos focar. E aí eu vou finalizar com essa policarpa, tá? Ó, ripsales policarpa. Que as bolinhas dela é muito lindinha, gente, ó. Tanto ela tem pelinhos. Tem pelinhos, né? Ela é toda peludinha, ó. E as bolinhas dela também é um charme total. As bolinhas também são peludinhas, ó. Que bonitinho. E são grandes. Olha que graça. Ela é pendente também. Chega a ser pendente as bolinhas. Isso aqui são sementes, na verdade, né? São sementes. Eu vou abrir até um aqui para mostrar. Vou pegar essa daqui. Vou pegar essa daqui. Onde que eu posso... Eu posso pôr aqui. Olha, é tudo sementinhas, ó. Umas sementinhas bem pequenininhas, ó. Ó, aqui no meu dedo. Entendeu? Isso aqui é toda sementinha. Aí, se você joga no vaso e ela seca, vai fazer novas mudinhas. Tentando pegar um número melhor. Entendeu? São todas sementinhas. Mas mesmo sendo só sementinha, é um charme, né, gente? É um charme total. Agora eu quero tirar da minha mão. Vou passar aqui. São bastante. Bastante semente. É uma bolinha grande, né? Uma sementinha de um tamanhozinho bom. Quem que tá fazendo bagunça? Vem cá, Thor. Thor, vem aqui. Deixa eu ver você. Ai, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. O Max tá ali escondido. O Max tá ali escondido. Esse boca de tubalão tá aqui. E essa pituquinha tá aqui, né, mamãe? Fala tchau, pessoal. Opa! Vai mexer com ela? Não fica bava assim, não. A mamãe tem carinho pra todos, tá? Fala tchau, pessoal. Dá um like aí pra mamãe. Um like pra mamãe. E um beijo pros amigos, né? Do Thor e da Zara. Como é que você tá escondido? Ô, grandão. Ei, grandão. Fala um tchau aqui. Ele é mal educado assim mesmo. Bom, eu finalizo por aqui, pessoal. O meu beijo a todos. Um ótimo final de semana. Tchau. Tchau.